Olá, o Minuto da Câmara está no ar. Confira agora as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária da última quinta-feira, dia 26 de novembro, os parlamentares formaram duas comissões especiais. A primeira irá analisar o projeto de lei do Legislativo Municipal, que obriga bares e restaurantes a possuir recipientes adequados para a coleta e armazenamento de óleos e gorduras comestíveis já utilizados. Foram eleitos para integrar a comissão os vereadores Celita da Silva, João Ricardo Vargas e Manuel Batik. Já a segunda comissão irá analisar o projeto de lei do Executivo Municipal, que altera o Código Tributário de Santa Maria. Esse grupo ficou formado pelos vereadores Lúcio Duartes, Juliano Soares e Alexandre Vargas. No dia 30 de novembro, a Câmara promove a audiência pública para ouvir a comunidade a respeito do projeto de lei orçamentária anual para 2021. A receita estimada do município para o ano que vem é de R$ 855 milhões. A plenária está marcada para as nove da manhã e acontece no plenário da Câmara de Vereadores. Mais detalhes sobre a lei orçamentária anual você confere no site da Câmara e nas redes sociais você continua conosco, sabendo um pouco mais do que acontece aqui no Parlamento Municipal. TV Câmara, a tela da cidadania.